Filho, não temas Eu não te abandonei nem te esqueci Apenas uma prova consenti Mas já vou dar um jeito O seu clamor já tem chegado a mim O seu gemido também já ouvi Vi as lágrimas rolando no seu rosto Às vezes pensa que estou tão distante Mas estou bem pertinho de ti Hoje vim trazer sua vitória Pois o seu clamor me trouxe aqui Sou eu que te levanto e te sustento Quando estás a perecer Sou eu que te dou forças e vitórias Quando perdes pra vencer Sou eu que estou sempre do seu lado Sou eu que ainda choro por você Sou teu esconderijo e teu escudo Sou teu corpo seguro Sou quem cuida de você Sou eu que te levanto e te sustento Quando estás a perecer Sou eu que te levantar e te sustento Quando estás a perecer Sou eu que te dou forças e vitórias Quando perdes pra vencer Sou eu que estou sempre do seu lado Sou eu que ainda choro por você Sou teu esconderijo e teu escudo Sou teu corpo seguro Sou quem cuida de você Sou quem cuida de você Deus cuida de mim Deus cuida de mim Não ando sozinho Jesus vai comigo Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Não ando sozinho Jesus vai comigo Deus cuida de mim Deus cuida de mim O Senhor me enviou para te dizer Que valeu a pena todo o seu sofrer Esta grande prova está chegando ao fim Deus troca o filho a quem ama e a te provando estar Depois que esta luta toda se passar Verás que valeu a pena confiar Ele te diz hoje que tudo acabou O seu sofrimento aqui terminou Se Ele prometeu, Ele vai cumprir Se Ele está à frente, as portas devem abrir Se a luta é grande, a benção é maior Tem anjo ao seu lado, você não está só Todas as barreiras hoje vai cair Ninguém vai impedir O Deus tremendo, poderoso, forte e não falha Pra dar vitória, entrar contigo dentro da fornalha Pisa na brasa, chama alguma, não vai te queimar Exalte, louve, adore, sua benção chegou Não siga, levante e diga eu sou vencedor Saia daqui com a vitória em nome do Senhor Ele te diz hoje que tudo acabou O seu sofrimento aqui terminou Se Ele prometeu, Ele vai cumprir Se Ele está à frente, as portas vão se abrir Se a luta é grande, a benção é maior Tem anjo ao seu lado, você não está só Todas as barreiras hoje vai cair Ninguém vai impedir O Deus tremendo, poderoso, forte e não falha Pra dar vitória, entrar contigo dentro da fornalha Pisa na brasa, chama alguma, não vai te queimar Exalte, louve, adore, sua benção chegou Não siga, levante e diga eu sou vencedor O Deus tremendo, poderoso, forte e não falha Pra dar vitória, entrar contigo dentro da fornalha Pisa na brasa, chama alguma, não vai te queimar Exalte, louve, adore, sua benção chegou Não siga, levante e diga eu sou vencedor Saia daqui com a vitória em nome do Senhor Saia daqui com a vitória em nome do Senhor Quando as lutas e as aflições Vierem contra ti, o Senhor É o seu refúgio e sua fortaleza Seu socorro bem presente na angústia Seu inimigo confurou contra ti se levantar O Senhor, o seu peço a valerá Mal nenhum poderá te atingir Mas por terra irá cair O seu Deus é justo e santo Não temerás nem o espanto Sobre suas asas Sobre suas asas te protegerá Toda má forjada contra ti perecerá Certa do inimigo jamais te atingirá Maldição nenhuma chegará até o seu lar Porque o sinal do sangue do cordeiro está lá Ele já deu ordem ao seu sangue, ao seu respeito Para que te guarde, lute por seu direito Caia-me ao seu lado, desvio à sua direita Mas não serás atingido Porque estás revestido Lavado e redimido Pelo sangue de Jesus Mal nenhum poderá te atingir Mas por terra irá cair O seu Deus é justo e santo Não temerás nem o espanto Sobre suas asas te protegerá Toda má forjada contra ti perecerá Certa do inimigo jamais te atingirá Maldição nenhuma chegará até o seu lar Porque o sinal do sangue do cordeiro está lá Ele já deu ordem ao seu sangue, ao seu respeito Para que te guarde, lute por seu direito Caia-me ao seu lado, caia-me ao seu lado, dez mil à sua direita Mas não serás atingido Porque estás revestido Lavado e redimido Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Deus falou com Deus Deus falou com Deus Em que serão benditas as nações Serei contigo onde passares E na terra em que pousares Farei a sua descendência Na benção de Deus não há que temer Deus te fez promessa, só obedecer Quem é abençoado está bem guardado Nada de faltar, Deus estará a seu lado Quem te abençoar, o Senhor abençoa Quem te amaldiçoar, Ele amaldiçoa Ai daquele que toca no escolhido Abençoado do Senhor És abençoado, sim, abençoado És abençoado, convenção do céu És abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou És abençoado, sim, abençoado És abençoado, convenção do céu És abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou Na benção de Deus não há que temer Deus te fez promessa, só obedecer Quem é abençoado está bem guardado Nada de faltar, Deus estará a seu lado Quem te abençoar, o Senhor abençoa Quem te amaldiçoar, Ele amaldiçoa Ai daquele que toca no escolhido Abençoado do Senhor És abençoado, sim, abençoado És abençoado, convenção do céu És abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou És abençoado, sim, abençoado És abençoado, convenção do céu És abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou És abençoado, sim, abençoado És abençoado, convenção do céu És abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou És abençoado, sim, abençoado És abençoado, convenção do céu És abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou És abençoado, sim, abençoado O Senhor te abençoou Amigo Por que estás sofrendo tanto Como é triste o seu pranto Na solidão Na solidão Tão sozinho Amigo Nos lugares onde andou Procurou felicidade Não encontrou Não encontrou Tá tão triste Amigo Coração tá em pedaço Já não sei mais o que faço Pra ser feliz Pra ser feliz Como você vive Eu te apresento Eu te apresento O meu amigo Jesus Ele te dá uma nova vida Ele sara as suas feridas Ele te faz muito feliz Te digo amigo Ele acaba o seu sofrer Ele sara o coração Ele tira a solidão De dar um novo viver Amigo Coração tá em pedaço Já não sei mais o que faço Já não sei mais o que faço Pra ser feliz Pra ser feliz Coração tá em pedaço 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 Quantas pedras no caminho Querem sempre me impedir E com grandes são os espinhos Querem me fazer parar Mas eu olho para o alto E contemplo uma luz Dia, noite e dia O seu nome é Jesus Quando tudo parece estar perdido Sem saída Chega Jesus e diz Estou contigo E então não posso parar Tenho que continuar A minha jornada Não, não vou olhar para trás Jesus comigo está Nesta caminhada Jesus Cristo não me deixa só Se eu estou na batalha ele comigo está Ele quebra o arco, ele corta a lança Derrota o inimigo, me faz triunfar Se eu estou triste ele vem me alegrar Se choro o meu pranto ele vem enxugar Jesus Cristo está no comando da minha vida E então não posso parar Tenho que continuar Tenho que continuar Tenho que continuar A minha jornada Não, não vou olhar para trás Jesus comigo está Nesta caminhada Nesta caminhada Jesus Cristo não me deixa só Se eu estou na batalha ele comigo está Ele quebra o arco, ele corta a lança Derrota o inimigo, me faz triunfar Se eu estou triste ele vem me alegrar Se eu estou triste ele vem me alegrar Se choro o meu pranto ele vem enxugar Jesus Cristo está no comando da minha vida Jesus Cristo está no comando da minha vida E aí, e aí, e aí, e aí No comando da minha vida E aí, e aí, e aí No comando da minha vida E aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí Por que te afastaste de mim? O que eu te fiz pra fugir? Hoje a saudade foi demais, estou te esperando pra te dar a paz Eu olho agora o seu coração, tanta tristeza, mágoa e solidão Mas hoje eu te digo, não é o fim Eu sou Jesus, te aceito mesmo assim Eu quero falar contigo, que bom que você veio aqui Eu sou seu fiel amigo, tenho paz e perdão pra ti Estenda pra mim a sua mão, este lugar ainda é seu Entenda filho, tu és meu, eu quero seu coração Pode chorar, eu te dou o meu ombro Eu sou Jesus, te levanto do chão Dos seus pecados eu já me esqueci Eu te abraço e mudo a sua história Desfaço a derrota e te dou vitória Enxugo agora as suas lágrimas Eu quero falar contigo, que bom que você veio aqui Eu sou seu fiel amigo, tenho paz e perdão Eu sou seu fiel amigo, tenho paz e perdão pra ti Eu sou seu fiel amigo, tenho paz e perdão pra ti Eu quero o seu coração Amém Por que você fica assim, desse jeito? Deixando a dor e a tristeza, domina seu peito Não fique parado em frente, a fúria da vida A guerra se vence lutando, vai em frente Desperta pra realidade, Deus está contigo Quem nele confia só vence, nunca é vencido Vitória, vitória, Deus te dará Ninguém te resistirá Deus está contigo Lute, com fé você vencerá O seu inimigo é vencido Vitória, Deus te dará Por que você fica chorando, se lamentando? Pensando que tudo acabou, tudo está perdido Se esquece que o Deus de Abraão, é sempre contigo É Ele a sua esperança, seu melhor amigo Levante a sua cabeça e cante sorria A dor e a tristeza passou, é um novo dia Vitória, vitória, Deus te dará Vitória, Deus te dará Ninguém te resistirá Ninguém te resistirá Deus está contigo Lute, com fé você vencerá O seu inimigo é vencido Vitória, vitória, Deus te dará 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 Vi você chorar de novo, clamando por socorro, pensou em desistir Parece está tudo acabado, pois tudo está fechado, já não sabe aonde ir Eu sou Deus do impossível, e este teu problema, hoje eu vim pra resolver Deixe de chorar pelas paredes, sai da frente agora, deixe, eu luta por você Não fique assim, olhe pra mim, eu estou aqui Esta aprovação, vai passar, e tu vai sorrir Entrei na guerra agora por você, eu vim aqui hoje só por você Porque te amo Receba a bênção agora pela fé Sua vitória hoje certa é Enxugue o pranto Quando as lágrimas caíram, os meus olhos viram Você dizendo assim É o fim de minhas forças, parece que meu Deus já se esqueceu de mim Mas hoje Hoje eu trago remédio, essa das suas feridas, que dá força pra vencer Hoje se for necessário, piso até no adversário, mas eu te faço vencer Não fique assim, olhe pra mim, eu estou aqui Esta aprovação, vai passar, e tu vai sorrir Entrei na guerra agora por você Entrei na guerra agora por você Eu vim aqui hoje só por você Porque te amo Receba a bênção agora pela fé Sua vitória hoje certa é Sua vitória hoje certa é Enxugue o pranto Enxugue o pranto Quando Deus fala Quando Deus fala O homem tem que parar pra ouvir Quando Deus fala A alegria manda a tristeza sumir Quando Deus fala O seu espírito meu pranto O seu espírito meu pranto enxuga Quando Deus fala Tudo muda Quando Deus fala O impossível ele faz acontecer Quando Deus fala O que está morto O que está morto Ele então faz reviver Quando Deus fala O cego vê E o surdo escuta Quando Deus fala Tudo muda Fala Senhor Queremos ouvir Sua voz Eu quero ouvir Sua voz Abençoando O meu ser Fala Senhor Quero receber Sua unção Alegra o meu coração Fazendo mudar O meu viver Quando Deus fala Almas perdidas Vem chorando Vem chorando Aos seus pés Quando Deus fala Ele corrige E doutrina Aos seus fiéis Quando Deus fala Ele ordena E a Satanás expulsa Quando Deus fala Tudo muda Quando Deus fala A sua glória e grandeza Nos faz ver Quando Deus fala A igreja cresce E recebe o seu poder Quando Deus fala Quando Deus fala Nos dá vitória E vencemos as lutas Quando Deus fala Tudo muda Fala Senhor Fala Senhor Queremos ouvir Sua voz Eu quero ouvir Sua voz Abençoando O meu ser Fala Senhor Fala Senhor Quero receber Sua unção Alegra o meu coração Fazendo mudar Meu coração Alegra o meu coração Fazendo mudar Meu viver Alegra o meu coração Fazendo mudar Meu viver E phi undocom Alegra o meu coração Éาง a 그녀� doctors Alegra o meu coração Fazendo mudar Nós possiamo Alegra o meu coração Fazendo mudando Fazendo muda Eential Vem Amor Alegra o meu coração Em